Paraba, paraba, meda-kaku saite Paraba, paraba, utsukushiku Fala galerinha, beleza pura? Pedrão na área e agora vamos falar de um assunto bem interessante Eu meio que comecei a ler um mangá que eu tenho aqui em casa Que na verdade é o volume 5, né? Que é do Lady Oscar Ou Os Adversários Que veio aqui pela JBC Algum... acho que foi ano passado Não sei, não sei Uma obra de revolução francesa Que passou no Brasil denominado Lady Oscar Que... Com uma grande bagaça louca de xinguaraque, meu leque Então sente-se, pegue uma pipoca e vamos lá Em meados dos séculos atrás Na França, o renomado general Jays Jays Não sei falar essa porra não Recebe a notícia que será pai da sexta filha Aflito por não conseguir ter um filho para manter o nome E o prestígio da família Decide criá-la como menino Visto que nesse período somente homens poderiam suceder o cargo O Lady Oscar frequenta o colégio militar Onde se destaca-se Alcançando assim o título de capitã da guarda real Como seu cargo é de confiança Fica sob responsabilidade de zelar Pela proteção da rainha Marinha Antonieta Após o tratado de paz entre a Áustria e a França Quando Maria Antonieta se casa com o príncipe Luís XIV Eu acho né Não sei ler números romanos Infelizmente Oscar passa a maior parte do tempo no palácio de Versalhes Ela acompanha de perto com André Seu melhor amigo que é apaixonado secretamente por ela O cinismo e as festas luxuosas É o estilo de vida da corte real Espera aí meninas superpoderosas Vocês não conhecem o podcast dos vídeos Quando ver os vizões Então confira o podcast Então significa que vai ter mais um? Claro que sim! Confira! Até mais meninas superpoderosas Agradecemos aos parceiros do canal As Clônicas da Peça Canal Taka Sumeragi Fenéticos Estúdio Siles 22 Rolado Médio Obscuro Capcom Legacy Sene Canel Geo Forever Dragon Ball Cama e postagem do Facebook Massima Dube The King Mad Manga King Arthur Capitão Subasa RPG do Amino Dons.scan Sou Pandubis Meca Mania Meca Desnug Fest Né Coupante E é isso galerinha Até a próxima Agradeço zursta Surgery É isso galerinha É isso falha É isso algo ita